Música Período de maior movimentação no turismo nacional, o verão deste ano deve superar o mesmo período de 2013 na geração de empregos temporários por conta da estação. A expectativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. De cada três vagas temporárias de empregos geradas ao longo do ano, duas surgem exatamente no verão. Baseada em dados do Caged, a CNC acredita que este ano mais de 34 mil postos de trabalho temporário sejam criados nas atividades ligadas ao turismo, aumento de 1,4% em relação ao ano passado. A geração de vagas para empregos temporários no turismo será liderada pelo segmento de bares e restaurantes. Esse ramo deverá responder por mais da metade das oportunidades criadas, ou seja, 52,8% do total. Em seguida temos a hotelaria, que deverá responder por 32,1% das vagas. Transportes de passageiros e outros serviços turísticos, como agências de viagens e operadoras de turismo, aluguês de veículos, atividades culturais, recreativas e esportivas, completam os ramos onde o salário médio de admissão deverá ser de mais de mil reais. O salário no setor de turismo ainda é um pouco mais baixo do que a média das demais atividades. O que acontece é que nos últimos anos esse salário vem aumentando mais do que o salário médio da economia, porque o trabalhador do turismo vem se qualificando mais. Antes da crise econômica, 16, 7 anos atrás, menos da metade dos trabalhadores do turismo tinham nível fundamental completo. Hoje esse percentual já é de 56%. Quer dizer, houve um avanço muito rápido, principalmente depois da crise, o setor de serviços cresceu e gerou oportunidades para o trabalhador e o trabalhador que já está contratado agora está percebendo um salário maior por conta daquela qualificação. Os dados regionais apontam que a região sudeste ainda concentra mais da metade dos trabalhadores do setor, uma participação que se manteve estável nos últimos anos. O nordeste ultrapassou o sul do país e hoje reúne 15,7% dos empregados no turismo brasileiro. A região sul, por sua vez, perdeu representatividade, respondendo atualmente por 15% dos empregos no setor. O principal fator para esse aumento do número de vagas foi a taxa de câmbio. O dólar ficou mais caro, viajar para fora ficou mais caro, então aquelas pessoas que iam para o exterior já estão pensando duas vezes e às vezes acabam desistindo e procurando o turismo nacional. Além disso, aquele turista estrangeiro vem com uma moeda mais valorizada, então ele chega aqui e consegue consumir mais. Então o fator câmbio foi primordial para ter esse aquecimento no setor de turismo em 2013 e para gerar vagas em 2013 e 2014. Claro que 2014 é um ano muito peculiar, vai ser um ano que a gente vai ter um grande evento no país, muita gente vem para cá e o setor vai precisar de gente para atender esse aumento da demanda. O setor de serviços e de turismo demanda muita mão de obra. Então quando você tem um aumento forte no faturamento, você tem que contratar. Depois desse evento existe um outro fator também positivo. Quer dizer, de 20% a 30% dos trabalhadores contratados no verão, por exemplo, acabam sendo efetivados nesse pós-verão. Na Copa do Mundo, a Copa do Mundo deve fazer com que esse percentual de absorção de mão de obra temporária no verão, carnaval e finalmente Copa do Mundo seja maior esse ano. Então para quem está querendo trabalhar no setor de turismo, é uma grande possibilidade de encontrar a vaga e principalmente de permanecer no setor nos próximos anos. Nas 12 cidades, com certeza haverá um índice maior de aproveitamento, inclusive, desse pessoal e a gente crê que sistematicamente esse pessoal de hotel, bar e restaurante deve ter um índice que deva superar até os 20% de aproveitamento. Um detalhe importantíssimo será o treinamento dessa mão de obra, que vai ser treinado dentro da própria casa, dentro do próprio estabelecimento, mas com certeza o sistema Senac vai ser partícipe do aperfeiçoamento dessa mão de obra, que vai ser muito utilizada na Copa do Mundo. Nós estamos observando um dado importante, cada vez mais jovens se acercam do setor de turismo. Há naturalmente uma ascensão, ou seja, o piso salarial do setor de turismo tem crescido em hotéis, bares e restaurantes. O que faz com que essa mão de obra mais preparada, o jovem que está entrando no mercado de trabalho, procure se sujeitar às condições um pouco mais adversas, porque é uma carga horária um pouco maior, um processo de trabalhar por escala no final de semana, mas a gente nota uma melhor qualidade cultural desse jovem que se acerca para trabalhar no turismo, principalmente na sazonalidade da alta temporada. E a tendência, em função da Copa, é que ele permaneça no quadro do estabelecimento.